O tempo linear é uma invenção nossa, mas como dizia Lina Bobardi, o tempo pode ser circular e pode ser um recomeço a qualquer instante. O tempo linear é uma invenção do ocidente e recente, pode ser de fato um ano novo, pode ser de fato um novo momento, basta uma ação que vai enfrentar o mundo, o mundo não vai querer, vai nos obrigar a refazer a ação e insistir, como tudo que é importante na vida, tem que insistir muito, muitas vezes, a recompensa por essa escolha é a vida que vale a pena ser vivida. Me perguntaram uma vez num debate sobre felicidade, se eu era feliz e eu respondi com a unidade único objetivo que eu posso ter, único critério que eu posso ter, eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz, é a única, é a comparação, ninguém pode saber se é de fato feliz, mas eu já fui infeliz e hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. Então, esta é a vida válida para mim, nem sempre é fácil e algumas coisas eu estou querendo abrir mão porque não adiantou insistir, a minha energia não foi suficiente, mas naquelas que foi possível, se tornou uma vida válida. Adiante? Com isso, gente, eu recomendo a vocês, de Luc Ferri, vários livros, da minha colega Margarete Rago, um desafio político para uma vida não fascista, uma coletânea de autores, mas acima de tudo Luc Ferri, aprender a viver, vencer os medos, é um filósofo, não é livro de autoajuda, inclusive não é tão fácil de ler, ele não vai dizer, pense todos os dias sete vezes e mande esse powerpoint para as pessoas, não, não, ele vai falar dessa consciência da felicidade e dificuldade com a felicidade que nós temos, que sempre diz respeito a falta ou excesso, ou alguma coisa desse estilo, é filosofia, não há autoajuda. E adiante, só para ver mais uma lista, depois pode voltar para essa, livros do Bauman, Medo Líquido, o livro do meu colega Pondé, Contra o Mundo Melhor, um livro pessimista de Schopenhauer pensando sobre o sentido da existência, lá Schopenhauer disse que a única alegria da ovelha é quando o lobo come a ovelha do lado, e finalmente o livro de Jó, que é uma reflexão religiosa fascinante sobre porque que sofrem os bons. Esta lista de livros me ajuda a pensar, ampliar e que essas questões existam e elas existem antes das minhas escolhas, elas me transformam, elas me abrem caminho, você pode voltar um pouquinho ao anterior para que as pessoas que não fotografaram ou copiaram possam ver. São desejos, aí eu compro o livro, aí eu leio um trechinho, começo a achar difícil e abandono, começou mal, melhor não ler outro. Pega um livro, enfrenta, não entendeu um parágrafo, volta, relê, lê mais uma página toda e passo a passo, constrói, constrói aquilo que você queira fazer. Caminhante, não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Não há magia nenhuma, não é fácil, não é uma decisão que muda tudo, é uma decisão seguida de ação, 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 erro, nova decisão, mais ações, erro de novo e assim por diante. É como mandar filho escovar os dentes. Duram uns 15 anos, diariamente, e ele só vai cuidar da higiene da boca quando a boca dele frequenta outras. Aí ele passa a cuidar da higiene. Se a gente desistisse, todos seríamos banguelas. É absolutamente um esforço permanente para fazer uma vida válida e, neste momento, construir uma sociedade melhor do que a que nós temos, que supere a violência contra a mulher, o horror do racismo, a homofobia, a desigualdade social, a corrupção política. Esse é um outro passo, um passo político importante. Mas ele começa com a superação das coisas em si, inclusive, desses pequenos demônios fascistas que habitam a alma de muita gente, começam este procedimento e se libertar de tudo isso. E o prêmio de tudo isso é uma vida válida.